Fala galera, tudo bem? Bem, hoje eu vou mostrar um caso, um caso nosso de um endolique. Mas o que que é o endolique? Bem, pra chegar no endolique eu vou mostrar o que que é um aneurisma. O aneurisma é a dilatação de um segmento da artéria, né, envolvendo todas as suas camadas, diferente do pseudoaneurisma que vimos naquela outra aula, né, o link tá aqui ao lado, e a dilatação ela envolve todas as camadas da parede da artéria, né, e isso daí é chamado de aneurisma. A depender do tamanho e da localização, nós indicamos o tratamento que pode ser via aberta ou via endovascular. No nosso caso específico, tivemos uma paciente com aneurisma de aorta abdominal, infrarrenal, com colo bastante hostil. O que que é o colo bastante hostil? Era um colo curto e tortuoso, o que trazia dificuldade para o tratamento, apesar de ser possível da forma endovascular. Como é que nós fazemos o tratamento endovascular? Nós posicionamos uma endoprótese por dentro da artéria, objetivando, sei lá, o colo do pseudaneurisma, né, tanto o colo proximal quanto o colo distal, para que não haja vazamento de sangue. O sangue passa a seguir por dentro da endoprótese e o pseudaneurisma termina sendo excluído e trombosando toda região ao redor. Esse é o objetivo do tratamento. E o que que é o endolíquio? É quando nós não conseguimos, por algum motivo, fechar completamente esse aneurisma e ocorre ainda enchimento do saco aneurismático. Nós temos uma classificação desses endolíquios que variam de 1 a 5. O endolíquio tipo 1A é quando nós temos esse vazamento sendo perpetuado pelo colo proximal do aneurisma. Então nós temos o o vazamento ao enchimento do saco aneurismático pelo colo proximal do aneurisma. O 1B, consequentemente, é pelo colo distal desse aneurisma. Então o saco aneurismático mantém o enchimento pelo colo distal do aneurisma. O endolíquio tipo 2 é quando nós temos o reenchimento do aneurisma através de ramos, de uma forma retrógrada, ele mantém o enchimento do aneurisma. Normalmente esses endolíquios tipo 2 cessam. O endolíquio tipo 3 é quando há a desconexão ou ainda o vazamento através de conexões. Então o enchimento do saco aneurismático é decorrente do vazamento de conexões. O endolíquio tipo 4 é quando ele ocorre por porejamento do próprio tecido da prótese. Normalmente também cessa. E o tipo 5 é quando nós não identificamos claramente de onde está tendo o vazamento, porém o saco aneurismático continua aumentando. Isso daí então é classificado como endolíquio tipo 5. Bem, o nosso caso teve um endolíquio tipo 1A. O colo era um colo hostil, fizemos o implante da endoprótese e o resultado inicial foi satisfatório, o paciente teve alta e retornou com um quadro de dor, desconforto abdominal, embaixo ventre, disúria e terminou mostrando uma infecção urinária, a qual ela foi tratada e melhorou da dor. Porém, por se tratar de um paciente em intervenção recente de correção de aneurisma de aorta abdominal, optamos por fazer um duplex scan para avaliação desse aneurisma. E aqui a gente tem a imagem no modo B, em que nós temos a visualização do aneurisma e já chama um pouco a atenção da gente o posicionamento dessa prótese, dessa endoprótese. É estranho em relação ao que aparentemente é a artéria e o aneurisma. Bem, quando nós colocamos o colo nessa artéria, nós visualizamos então a suspeita de um vazamento inicial desse colo, desse aneurisma, o que fez nós suspeitarmos de um endolíquio tipo 1A, como mostramos aqui na imagem ao lado. Bem, então seguimos a investigação desse paciente, aqui a visualização no modo Power Doppler e eu coloco aqui também a visualização no espectral em que a gente visualiza bem no colo do aneurisma o fluxo bidirecional, em que sugere que esteja ocorrendo a entrada de sangue e a saída de sangue por esse espaço entre a prótese e a parede da artéria no colo proximal do aneurisma. Então, foi suspeitado aí de um endolíquio tipo 1A e essa paciente foi submetida a uma angiotomografia. Nessa angiotomografia foi visualizada uma imagem semelhante no colo proximal. O artefato da angiotomografia até atrapalha um pouco a visualização por conta da presença dos endolíquios existentes, mas a suspeita foi mantida. Então, essa paciente foi submetida a uma angiografia, uma ortografia para tratamento no mesmo tempo. Então, aqui a gente já visualiza ainda o endolíquio tipo 1A e o posicionamento de uma nova endoprótese no segmento proximal. Então, a extensão cranial dessa endoprótese para aí sim selar completamente esse endolíquio tipo 1A. Bem, espero que tenham gostado. Foi um caso interessante em que ele foi tratado de uma forma precoce, sem que essa prótese desabasse completamente. O aneurisma estava praticamente todo trombosado, porém havia esse vazamento inicial por um provável deslocamento dessa prótese que foi pego logo no início, não tendo uma situação mais catastrófica. Então, esse paciente foi corrigido, esse endolíquio tipo 1A, desse tratamento desse aneurisma, em tempo sem que ocorresse, então, uma situação mais grave. Perceba que nós conseguimos, de uma forma bastante adequada, seguir o paciente baseado no duplex scan. Perceba que a qualidade do diagnóstico é muito semelhante ao que fizemos com uma angiotomografia e com uma angiografia, sendo que é um método não invasivo e muito mais barato, muito mais cômodo para a realização para o paciente. Bem, obrigado, espero que tenham gostado. Um abraço, galera!